Tudo certinho aí com você? Tudo mesmo? Espero que sim, meu nome é Márcio Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid. Hoje eu mostro pra você que tem um smartphone da Samsung, como ativar o menu de assistente da Samsung. O que é o menu de assistente da Samsung? Nada mais é do que um botão escondido aqui no seu celular da Samsung, que você precisa ativá-lo, e uma vez ativado você consegue acessar atalhos com várias funções muito úteis para o seu smartphone Samsung. Vem comigo, deixa aquele like e vamos ativar agora este botão. Tudo que você precisa fazer é ir em configurações do seu aparelho, agora você vai procurar aí por acessibilidade, procure, Muito bem, e entre aí na opção, agora você vai até a opção Interação e Habilidade Manual. Encontrou, entrou, agora você tem aí, olha só, menu assistente, é só você ligar essa chave e clicar em Permitir, e você já vai ganhar esse botãozinho aqui de menu. Olha só, como vocês podem ver, eu estou mexendo aqui nele, arrastando ele para várias partes aqui do meu celular. Bom, aqui, com esse botãozinho aqui, vou sair aqui agora, já está ativado, vou mostrar para vocês como ele funciona. Uma vez que você clica sobre o botão, olha só, vou clicar ali, e ele vai me dar aqui várias opções, vários atalhos, na verdade, de funções, como por exemplo, painel de notificações, é só eu clicar e já aparece aqui o meu painel, voltando aqui para o botão novamente. Aqui, juntar os dedos, menu desligar, cursor, controle de tela, configurações do menu assistente, aqui nós temos uma setinha que você pode encontrar aqui também, os botões, né, aqui de navegação, que é os botões de recente, botão de início, botão de voltar, tela desligada, aumentar e diminuir o volume, aqui na tela, olha só, no touch, tá, você tem essa possibilidade também de fazer isso. Às vezes, estraga seus botões físicos do seu smartphone, você tem que recorrer a isso aqui, né, até você arrumar os botões físicos ali do seu celular, dá para recorrer aqui no volume, na tela, então, utilizando o botão de menu de assistente aqui. E outra função bacana também, que é a captura de tela, quer fazer uma captura de tela tocando na sua tela? É só dar um toquinho aqui, olha só, e ele já capturou a tela aqui para mim, tá ok? Então, esse botãozinho, pessoal, é muito útil para você que tem um smartphone da Samsung, né, uma hora ou outra você pode estar precisando, então, desse assistente aqui de atalhos. Olha só, vou mostrar aqui para vocês, entrando aqui, você tem ali a configurações do menu assistente. Entrando aqui, você pode adicionar, você pode fazer várias configurações aqui com o botãozinho, tá? Você pode adicionar novas funções, basta você ir aqui em Select, Itens, Menu Assistente. Clicando ali, olha só, você tem aqui embaixo, essas outras opções aqui para você estar incluindo no seu menu de assistente, no botãozinho ali, tá? Aqui é brilho, pode adicionar brilho, rotação de tela, várias outras funções aqui, ampliação, tá? Pode estar colocando aqui, só clica, colocar o brilho ali, ó, já subiu o brilho para lá também. Deixa eu voltar. Aqui você também tem a transparência, você pode diminuir a transparência, tá? Ajustar aqui para mais ou ajustar para menos, né? Você seleciona a transparência que você quiser aqui, tá ok? É isso aí, basicamente é isso aqui então, pessoal. Para desativar, é só você ir lá em configurações, tá? E aqui, ó, desativar ele ali, ó, tá? Está ativado o menu assistente, clico aqui, olha, desativar. Beleza, desativou o botão. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que possui um smartphone da Samsung, certo? Compartilha lá com ele, eu estou indo nessa, eu te espero amanhã. E mais uma dica para o seu smartphone Android. Te espero, combinado? 19h30 aqui no canal PlayAndroid. Fique com Deus, até amanhã.